E 2024 começa com notícias não tão agradáveis assim, referente à questão tributária no Brasil. Nós vamos falar hoje sobre todos os novos impostos que foram implementados e que vão começar a ser cobrados em 2024. Então fica aí, que esse vídeo é muito importante para você que é um MEI, um microempreendedor, um pequeno empreendedor. Já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos como esse sempre de primeira mão, que essas informações são muito importantes para te ajudar no dia a dia da tua empresa. Mas vamos para o que interessa. Novos impostos em 2024. É verdade que surgiram novos impostos? Mudou alguma coisa na situação tributária? Minha empresa vai ser afetada com essas novas cobranças de impostos? Bom, meus amigos, no final do ano, infelizmente, houve uma série de acontecimentos referente à questão tributária que pode, sim, afetar a tua empresa a partir de 2024. Primeiro fato acontecido. O Congresso barrou o veto do presidente sobre o fim da desoneração da folha de pagamento, que é um benefício que já tem alguns anos, que vários setores, principalmente relacionados à prestação de serviço, estão se beneficiando com esse benefício de desoneração da folha de pagamento, onde reduz drasticamente os impostos sobre a folha de salários. Só que, porém, no final do ano, o presidente da República, junto com seu ministro da Economia, editaram uma medida provisória de reoneração da folha de pagamento. E, infelizmente, aquela desoneração, aquele benefício, só vai acontecer até o final de março de 2024. E, a partir do dia 1º de abril, começa a reoneração da folha de pagamento, de forma escalada, então, todos os serviços, os segmentos que eram beneficiados com esse benefício da desoneração da folha de pagamento, infelizmente, a partir de abril, terão que voltar a pagar esses impostos, aumentar a carga tributária. Só que fica aquela grande dúvida. Como que vão ficar os empregos? Eu quero que você reflita agora comigo. Como que ficarão os empregos se a folha de pagamento será onerada novamente, perdendo um benefício que já tinha anos e anos aí, que tinha beneficiado muitas pessoas, milhões de pessoas em todo o Brasil? E como que vai ficar essa situação? Esperamos que tenha alguma reviravolta, que tenha algum ajuste nessa medida provisória, que continue beneficiando as empresas, que continue tendo e gerando empregos aí no Brasil, para que a gente continue crescendo. Outra coisa muito importante sobre a questão de impostos no Brasil, a partir de 2024, é a situação do MEI. Eu já falei aqui algumas vezes, e o MEI tem muitos anos que está sendo injustiçado com essas promessas de aumento do limite do MEI, que não são cumpridas ano após ano. E nós temos aí mais um ano de discussão, aguardando essa reforma do MEI, esse aumento no limite do MEI para R$ 144 mil anual, que dá em média R$ 12 mil mensal. Porém, junto com isso, vem um possível aumento de impostos, mudando aí de R$ 60,00 em média para R$ 180,00 em média, a mensalidade do MEI. Então, existem muitas previsões de aumento de impostos, além desses que já estão acontecendo. Existem novas previsões para 2024, principalmente com o MEI sendo afetado diretamente com essa oneração, com essa cobrança ainda mais de impostos que o MEI já paga. E sem falar na reforma tributária, que foi aprovada agora também no fim do ano pelo Congresso. Então, nós teremos aí muitas mudanças tributárias. Para você que tem um MEI, uma microempresa, uma pequena empresa, uma grande empresa, todos serão afetados com esses novos impostos que serão cobrados a partir de 2024. Então, fica antenado para você saber quando que a sua empresa será afetada por tudo isso. Continue acompanhando o nosso canal, que será um prazer te deixar atualizado, te deixar informado sobre tudo o que está acontecendo na questão tributária no país. Então, não deixa de seguir e ativar o sininho, que será um prazer compartilhar a informação com você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.